Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Exército encontraram na madrugada deste domingo um depósito de cigarros contrabandeados do Paraguai. A operação foi no município de Francisco Alves, no Paraná. Os agentes descobriram cerca de um milhão e meio de maços de cigarro, com um valor de mercado estimado em pelo menos sete milhões e meio de reais. Esta é uma das maiores apreensões de cigarro realizadas nos últimos anos no Estado. A ocorrência faz parte da Operação Horus, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O presidente Jair Bolsonaro esteve neste fim de semana em Barretos, interior de São Paulo. Na maior festa de peão do país, o presidente assinou o decreto sobre o bem-estar animal e visitou o Hospital do Amor, referência no tratamento do câncer. Referência no tratamento e na prevenção do câncer, o Hospital do Amor foi o primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro em Barretos, interior de São Paulo. Ao caminhar no hospital que atende gratuitamente pelo SUS, o presidente cumprimentou pacientes, funcionários e conheceu a unidade móvel de saúde. Fundada há 52 anos, a Instituição de Saúde Filantrópica mudou de nome este ano. Deixou de ser o Hospital do Câncer de Barretos e passou a ser apenas o Hospital do Amor. Por aqui, são atendidas diariamente 6 mil pessoas de todo o país. Em todo o ano passado, o número de pacientes chegou a quase um milhão. Em Barretos, o presidente também participou da tradicional festa de peão do boiadeiro, que completa 40 anos. Com a arena lotada, o presidente ouviu o hino nacional ao som da viola caipira. Bolsonaro assinou o decreto que define a avaliação de protocolos de bem-estar animal. Fica a cargo do Ministério da Agricultura a fiscalização dos animais em festas de rodeios. Para o público, o presidente falou que a prioridade do governo é o desenvolvimento do Brasil. O meio ambiente pode e vai casar com o desenvolvimento. Enquanto eu for presidente, o desenvolvimento estará acima de tudo. O presidente Bolsonaro também cavalgou pela arena da maior festa de peão do país, que espera mais de um milhão de visitantes e movimenta mais de 200 milhões de reais. Vem gente de todo o Brasil, como este casal de Apucarana no Paraná. Barretos é Barretos, né? Não tem igual, né? Maior festa de peão do mundo, né? Vai voltar? Com certeza. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho